Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei Eu amei te ver